E qual é a solução para este ferro viado? A solução da maçã não tem nada, mas não é possível. O problema do ferro viado, não sei o que está acontecendo, mas o ferro viado está muito estranho, muito estranho mesmo. A equipa não tem fim do jogo, não tem nada, quando está no campo parece não sei o que, parece que são criancinhas de infantis, não jogam nada. E qual é a solução para este ferro viado voltar a ganhar? A solução, por mim, se cagaram o treinador, devia se demitir sozinho, mas o problema do ferro viado não é treinador. Não é treinador. Nós já tivemos muitos treinadores aqui, mas o ferro viado não ganha. Mandamos embora o João Chissano, alegando que o ferro viado não ganha. Hoje temos um outro bravo, o ferro viado não ganha. Como é que vão contratar um treinador estrangeiro a ganhar bem com todas as regalias? A equipa não tem preparador físico, não tem nada e não consegue contratar bons jogadores. Por quê? Gabriel, então, como é que vê essa situação de ferro viado? É uma situação muito triste e é lamentável o que é que está acontecendo com o ferro viado. Aqui fala-se de vários fatores, reclamamos da direção, reclamamos do treinador, reclamamos do próprio jogador. Mas eu acredito que se o treinador com estes tipos de resultados não acontecer aqui, se ele fosse uma pessoa sensata, ele deveria pôr um lugar dele à disposição. Porque a equipa não está a ganhar. São seis jogos, um empate, um golo, não é normal com o Ferroviário do Maputo. Então o treinador deveria pôr um lugar à disposição. E também pedimos à própria direção que se reúna connosco, porque nós estamos a pedir um encontro com a direção do Ferroviário e eles não aceitam. Terem medo de quê? Pedimos que a direção do Ferroviário venha, que já nos convocaram várias vezes, já ficamos na bancada do campo da Baixa, à espera da direção, e a direção nunca apareceu. O que é que eles estão a evitar? Que apareçam cá e falem conosco, explicam-nos o que está acontecendo com a equipe. Não vamos falar de falta de salários, porque os jogadores têm salários hoje em dia. A direção tem que dar a cara, tem que dar a cara, tem que aparecer aqui, explicaram-nos o que está acontecendo, não se esconderam. Agora fugiu a direção. Estavam ali todos, fugiram. Terem medo de quê? Que venham aqui ter conosco.